Isso aqui é sítio, que maravilha, olha só, curte aí, essa casa, essa piscina, essa filha redondinha, olha esse ramachão ali, que maravilha, Samar, Vinícius, Dormindo, Serginho, Mamão, Rose, estou aqui acordado, aproveitei churrasco da Raquel ontem, estou aqui em outro sítio, é uma banana que as pessoas estão escoziando, legal, a cama da Globo rodando, a buchinha, maravilha, na piscina, os papagai estão cantando, os micos, maravilha, hoje é dia de leição no Brasil, segundo turno, e aqui